Uh-uh-uh-uh, uau-uh-uh, uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au, uau-au-au-au-au-au-au-au. Oi! Esse menino novo da escola é tão lindo! Esse menino novo tem nome! Ele se chama Renan! Eu prefiro o Daniel! Aff, amigo, o Daniel é sem sal Ah, eu sei Mas é só jogar um salzinho que resolve Ah, mas o Renan é outro nível Ele parece um ator da Disney Eu vou lá falar com ele O quê? Raíssa, volta aqui Oi, Renan Oi Você é Raíssa, né? Sim Você me conhece? Claro Eu vejo seus filmes na Netflix Então, eu queria saber se por acaso Você quer ser cunhado do meu irmão Como assim? Se eu for cunhado do seu irmão Eu teria que namorar com você Sim, eu aceito Ah, ela vai se ver comigo Espera, amiga Calma Olha só o que o Renan está fazendo Você está limpando o beijo dela Exatamente Ele nunca beijaria a Raíssa Ah, eu também acho Mas eu sou diferente Com certeza ele me beijaria Vai sonhando O Renan nunca beijaria você, garota Claro que beijaria Ei, meninas Eu sei que vocês não têm a sorte De ter um Daniel na vida de vocês Mas brigar pelo Renan Não vai levar vocês a lugar nenhum Fica quieta, Camila Tá bem, tá bem Fui Aposta que o Renan vai me dar um beijo Na hora do recreio? Negócio fechado Ei, público super jovem Se vocês querem que o Renan me dê um beijo Por favor, deixe um like Pra ele saber Por favor, eu conto com vocês Deixem muitos likes no episódio de hoje Obrigada Ai, amiga O recreio é daqui a pouco E eu preciso conquistar um beijo do Renan E como você vai fazer isso, amiga? Você sabe que ele é do terceiro ano E todas as garotas da escola Estão gostando dele Quer dizer Todas menos eu, né? Bom, Camila Aproveitando Eu trouxe os lanches Que você pediu pra hora do recreio A Camila vai comer tudo isso? O quê? Claro que não Ufa Eu vou comer isso E mais isso Cuidado com a dor de barriga, hein? Eu sei, né? Peraí Dor de barriga É isso É isso o quê? Eu já sei o jeito do Renan me beijar E ganhar a aposta com a Raíssa Que jeito? Eu vou ter Uma dor de barriga Vem, vem Não tem ninguém Amiga, tem certeza que você quer fazer isso? Certeza absoluta E eu preciso da sua ajuda Tá O que você quer que eu faça? Seguinte Quando eu fingir que eu desmaiei por causa da dor de barriga Você tem que falar pro Renan Que eu só vou acordar com um beijo de amor do crush verdadeiro Aff Tá bem Ai, você só me mete em confusão, hein? Relaxa Eu vou te dar um chocolate depois Peraí O que você tá querendo dizer com isso? Olha só, Ana Eu não sou a Camila Comilona, tá? É agora, Raíssa Se prepara porque o Renan vai me dar um beijo Eu só acredito vendo Preste atenção Ai, ai, que dor Socorro Que dor Ai, ai, que dor Socorro Que dor Ai, ai Daniel É melhor você não comer isso Por quê? Ai, porque eu comi Agora eu tô passando mal Ai, socorro Help Socorro Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu acho que eu vou desmaiar Não, não Ana Ana Ela ainda tá respirando Eu não acredito que ele tá caindo nesse truque barato dela Ei, Renan Só você pode salvar a Ana Eu? Como assim? O que eu tenho que fazer? Você precisa dar um beijo nela Igual nos contos de fada Só um beijo de amor do crush verdadeiro Vai despertar a Ana do sono profundo Tá bem, tá bem Calma aí Já que é a única forma De ela acordar Eu vou dar um beijo nela Eu não acredito que ela vai conseguir É Dessa vez o plano da Ana foi perfeito Lá vai O beijo de amor do crush verdadeiro Rafael, o que você fez? Mirou no Renan e acertou no meu irmão Bem feito Para com isso Rafael, por que você me beijou? É porque eu sou o único que tem um beijo de amor do crush verdadeiro É, parece que funcionou A Ana até despertou do sono profundo Não é nada disso, Renan A Ana arrumou tudo isso só pra você dar um beijo nela Fica quieta, Raíssa Peraí Tudo isso foi por causa de um beijo? Não era mais fácil você ter pedido? Ela ficou com vergonha Ah, que isso Toma aqui seu beijo Camila, eu acho que agora eu vou desmaiar de verdade É No final a Ana conseguiu o tão sonhado beijo do Renan e ganhou a aposta Ele, ele, ele beijou a Ana na minha frente? Por que, Ana? Por que você fez isso comigo? Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tum 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 Tchau.